Oi pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui de olho na pista aqui do aeroporto de Sorocaba gravando toda e qualquer movimentação daquilo que acontece aqui no aeroporto da nossa cidade. Nesse jato executivo ele acabou de pousar, foi muito rápido a hora que ouviu o barulho não deu mais tempo mas fica aí a movimentação dele possivelmente vem aí um desses últimos hangares que tem aqui próximo de nós e a gente vai acompanhando esse movimento tudo aí esse desfile todo dele aí olha só que beleza é lindo muito bonito mesmo realmente ele vem um pouquinho mais rápido né mas ele tá tá mais desfilando aí mesmo olha só vai entrando por ali pelo caminho né possivelmente se direcionando aí um hangar ou até estacionamento mesmo né às vezes eles ficam próximos aí no estacionamento de frente o próprio hangar mas esse aí pelo jeito vai entrar dentro do hangar porque o hangar tá aberto né ele já indicou olha só ele já indicou você vê que tá entrando lentamente mas a gente permanece por aqui beleza pessoal então tem as imagens aí olha só tem um outro ali olha o último hangar aqui também perto da final da pista olha só já estacionado aqui já faz muito tempo mas o hangar tá tudo tá aberto então possivelmente venha mais algum aí grande para estar pousando aqui nessa essa tarde de domingo aqui no aeroporto de surocá beleza pessoal abraço então até o próximo vídeo